Acaba de sair o boletim Focus do Banco Central, relatório divulgado toda segunda-feira. A estimativa do IPCA avançou dos 4,92% para 4,93%. Projeções para o PIB subiram para 2,64%. A Selic se mantém 11,75% ao ano. O Alangani, para analisar esses números aqui, o que você destacaria? Boa semana para você. Bom dia, Tiago. Uma ótima semana para você e para toda a nossa audiência. Eu destaco o crescimento na projeção do PIB, passando de 2,56% para 2,64%. Isso decorre da última divulgação do PIB, que veio acima do esperado, principalmente puxado pelo consumo das famílias. Também houve algum crescimento na indústria. Agora, o que é importante frisar é que dentro desta projeção do PIB, muitos agentes do mercado acreditam que agora, ou no terceiro trimestre, ou no quarto trimestre, haverá uma queda do PIB no trimestre. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque se não houver nenhum crescimento econômico, é o que a gente chama de arraste estatístico, ou seja, se a economia brasileira produzir exatamente o que produziu no segundo tri, isso no terceiro tri e no quarto tri, o crescimento do PIB seria de 2,74%. Então, tem agentes do mercado esperando alguma retração. Agora, se não ocorrer esta retração, Tiago, o PIB pode surpreender ainda mais para cima, chegando próximo de 3%. Muita gente diz que isso decorre de reformas feitas no governo anterior, há uma outra ala de economistas que diz que isso se deve a estímulos no gasto público, onde haveria um crescimento dessa demanda agregada do país, acima do PIB potencial do país. É isso. O Alan Gani ainda volta nessa edição do Jornal da Manhã. Mais um giro com os nossos comentaristas. Amanda Klein, esses números do Boletim Fox. Agora, o que me chamou a atenção, uma entrevista do professor Celso Pastore na Folha hoje, o Alan também está aqui concordando, dizendo que esse crescimento não se sustenta, porque é um crescimento que é produzido pelo governo. Apesar do agro, é um crescimento que não deve se sustentar. É aquela primeira ala que eu disse. Isso, de economia. A segunda ala, desculpa, né? A demanda crescendo acima do PIB potencial, e isso pode trazer impactos inflacionários. É isso. Amanda Klein. Tiago, olha, eu acho que talvez seja cedo ainda para dizer isso, para confirmar, porque, como eu tenho dito reiteradamente, todas as projeções de economistas e analistas nos últimos anos têm sido superadas pelo crescimento da economia. Quer dizer, a economia tem crescido mais do que os economistas projetam. É o início desse governo ainda. Há uma série de reformas em curso. A reforma tributária, por exemplo, que se aprovada pelo Senado, vai voltar à Câmara e promulgada, trará um crescimento, uma expectativa de crescimento muito maior, e há outras reformas no gatilho. Portanto, esse crescimento pode se tornar mais sustentável. Por ora, sim, é verdade. Ele é decorrente de um gasto maior do governo, que está injetando muito dinheiro público. Aliás, isso não é exceção nesse governo. Aconteceu no governo passado também, com o PEC dos precatórios, com uma série de programas de renda e programas sociais, repasses para municípios e estados, que, aliás, foram necessários por conta da pandemia. Essa injeção de dinheiro, de recursos na economia faz com que o crescimento aumente e isso, naturalmente, redunda também mais inflação, o que torna a missão do Banco Central de reduzir juros e de controlar a inflação ainda mais difícil. Portanto, a expectativa para o crescimento vai aumentando, a expectativa para a inflação também aumenta um pouco, e aí, já para redução de juros, fica aquela incógnita no horizonte. Até quando esse ciclo virtuoso de redução será possível, será plausível. Mota, em que time você está? Daqueles economistas que acreditam que esse bom desempenho da economia tem relação com medidas anteriores do governo ou medidas que estão sendo adotadas agora? Eu estou no time daqueles que acham que os livros de economia não ficaram obsoletos. Crescimento de 3% realmente é um número excelente. Mas isso, não há dúvida, é fruto do dever de casa que foi feito nos últimos anos, nos governos Temer e Bolsonaro. A sinalização que nós vemos hoje é clara, é um aumento do Estado, é um aumento dos gastos e, como consequência, aumento da arrecadação. Isso que é o arcabouço fiscal. Ano após ano, o Estado vai obrigatoriamente gastar mais e vai ter que arrecadar mais. Isso é tudo, menos caminho para o progresso.